Oi pessoal, eu sou o Leonardo da ForSales e hoje eu estou aqui para te ajudar a encontrar aquela vaga que você tanto busca na internet. Uma ferramenta muito bacana de busca de vagas é o LinkedIn, porque você tem diversas formas de encontrar posições de emprego lá dentro. Então você pode ver post das pessoas que estão divulgando, procurar os anúncios de vaga e também entrar dentro das páginas das empresas e nessas páginas você consegue ver todas as vagas anunciadas por aquela empresa. Então você tem diversas formas de encontrar o seu novo emprego por lá. Outra forma muito legal de encontrar um emprego pela internet é através dos bancos de talentos, que são portais, plataformas onde você cria o seu perfil uma única vez e fica disponível para vários recrutadores te encontrarem, além de você poder pesquisar e se cadastrar nas vagas das empresas. Alguns exemplos dessas plataformas são o Vagas.com, o Infojobs, o Cato e tem também o ForSales Club, que é uma ferramenta exclusiva para profissionais de vendas e marketing. Ela é a principal da América Latina, com mais de 500 empresas buscando e um portal exclusivo de conteúdo. Caso você ainda não esteja lá, vou deixar o link aqui embaixo para você clicar e se cadastrar também. E além do ForSales Club, existem vários outros portais especificados para diferentes nichos. Por exemplo, o Jurídicos Vaga, o Geek Hunter, o Carreira Fashion. Então sempre procure se informar se a sua área tem um portal exclusivo, porque lá com certeza você vai encontrar as melhores oportunidades e os recrutadores procuram os melhores profissionais nessas ferramentas específicas. Outro tipo de ferramenta muito bacana são sites que concentram vagas de outras empresas. Nesses sites, geralmente, você não precisa criar um cadastro muito complexo, mas quando você encontra uma vaga que te interessa, ela te direciona então para o site onde essa vaga está anunciada. São sites como o Indeed e o Glassdoor, que eles trazem geralmente algum tipo de conteúdo, como no Glassdoor você pesquisa média salarial e reputação das empresas, e também pode encontrar vagas que estão anunciadas para aquelas empresas que você buscou. Outra maneira bacana de você encontrar essas vagas é olhando diretamente no site de agências e consultorias de recrutamento, porque geralmente essas empresas têm muitos clientes e concentram ali vagas muito bacanas. Além do que, se você se cadastrar lá e não for chamado para aquela vaga, a empresa já te conhece e pode te chamar para outras oportunidades. E uma última ferramenta que você pode usar tanto online como offline é o seu networking. Deixe as pessoas saberem que você está buscando uma recolocação, fale com seus amigos, entre em grupos no Facebook, fale com o pessoal no grupo do WhatsApp, porque se uma pessoa viu uma vaga que ela acha que pode ser parecida com o seu perfil, ela pode te indicar. E da mesma maneira, você pode indicar para um amigo que esteja buscando uma recolocação. Usando essas ferramentas da maneira correta, você tem grandes chances de potencializar a sua busca. Pessoal, por hoje é isso. Muito boa sorte e vejo vocês no próximo vídeo.